E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! E hoje pra falar de um grande clássico aqui no canal, Catan rapaziada! Eu quero saber qual a loja que vai mandar um jogo novo pra mim, cara, eu joguei tanto esse jogo que a caixa tá toda destruída aqui. Do designer Klaus Tauber, já foi lançado no Brasil pela ADV, atualmente tá pela Grow e lá fora foi pela Cosmos. É um jogo de 3 a 4 jogadores que vai levar em média ali 90 minutos. As mecânicas são gestão de mão, construção de rotas, negociação, rolagem de dados e tabuleiro modular. Catan é o nome de uma ilha e cada jogador é um colonizador que tem que explorar a ilha, coletar recursos e expandir a sua cidade. Chega no momento que a ilha começa a ficar sem espaço e aí começa a ficar complicado conseguir as matérias-primas. Vamos pro bloco 2, onde eu explico um pouco melhor as regras e mostro os componentes. Cada jogador escolhe uma cor pra começar. Você deve colocar uma vila e uma estrada a partir dessa vila. Cada jogador vai colocar duas vilas e duas estradas no tabuleiro pra poder começar o jogo. Assim que todos os jogadores colocarem sua cidade, você vai rolar o dado. O resultado que saiu, você vai procurar no tabuleiro e dar os recursos pra cidades que estão nesse número. Então o número que saiu foi o 4. Essa cidade amarela tá no 4. Ela ganha uma ovelha. E a cidade vermelha, ela tá com duas cidades vermelhas nas interseções do 4 aqui em cima, que é pedra. Então o jogador vermelho vai ganhar duas pedras. A cada rodada, o jogador vai rolar o seu dado e vai conferir os locais. 10. A única cidade que tá próximo do 10 é a amarela, que é o feno. Ele vai e pega um feno. Durante o seu turno, o jogador pode propor trocas de material. Você pode oferecer um feno pra uma pedra e o jogador que estiver interessado faz a troca com você. As outras ações que você pode fazer também estão nessa cartela. Você pode gastar madeira e barro pra construir uma nova estrada. Madeira, barro, feno e ovelha pra construir uma nova vila, né? Uma aldeiazinha. Tem que ficar ligado porque pra construir uma aldeia tem que ficar a duas interseções de distância. Então eu não posso criar uma aldeia aqui, aqui ou aqui. Tem que ser a dois de distância de uma aldeia já existente. Nesse caso eu não posso botar aqui porque tem uma aldeia aqui, mas eu poderia pôr aqui. Você pode gastar dois fenos e três pedras pra fazer um upgrade da sua aldeia pra uma cidade. Que aí você pega esse tokenzinho e coloca no lugar. Qual é a vantagem? Quando você bota a cidade, você passa a produzir o dobro do que você tá produzindo naquela área. Então se sai um resultado de quatro, por exemplo, essa cidade vai dar duas ovelhas pro jogador amarelo. A outra ação que você pode fazer é gastar um feno, uma ovelha e uma pedra e pegar uma carta de tecnologia, né? De desenvolvimento. Essas cartas são bem interessantes porque tem o cavaleiro que me permite mover o ladrão. Essa carta aqui de monopólio que me permite pegar recursos de outros jogadores. Quando sai sete no dado, o ladrão move. O jogador que tirou sete vai pegar o ladrão e vai mover pra uma área. A área onde foi colocado o ladrão, o jogador que colocou ali vai escolher um dos outros jogadores que estão naquela área e roubar um recurso aleatoriamente. A carta do cavaleiro permite que você mova o ladrão. Por que isso é importante? Quando o ladrão está num local, você não pode produzir ali. Então se sair o número quatro, essa área não produz porque tem ladrão ali. O jogador que conseguir completar dez pontos de vitória vence a partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Catan pela primeira vez? O setup é importante porque vão ser os primeiros recursos que você vai receber no jogo. E pra construir as ruas, você precisa de madeira e de barro. Então não fique longe desses recursos. No início, a troca é fundamental. Então tenta sempre pegar aqueles recursos que você tem a mais e pegar os recursos que são mais necessários naquela fase do jogo. Agora o que eu acho do jogo? A minha nota pra Catan é oito. Tá naqueles jogos que eu vou sempre jogar, que é só me chamar e que eu vou querer jogar também. E o porquê disso? As mecânicas são muito bem alinhadas, ele é bem desafiador. E por mais que você jogue bastante, sempre vai ter uma rejogabilidade. Você pode colocar os tiles em lugares diferentes e isso dá bastante desafio pro jogo. Catan é um jogo que a gente pode chamar de elegante. Regras simples e bastante estratégia. Junto com o Battletech, ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei lá na década de 90, quando a Devir trouxe pra cá. Então eu tenho um carinho muito grande por ele, não só por esse saudosismo, mas por ele ser um bom jogo. Muita gente hoje tá tratando Catan como se fosse o War, como se fosse o Banco Imobiliário, aqueles jogos que você jogava lá na infância. Só para com isso. Respeita a camisa, Catan é sensacional. Se você não tem ele na coleção, tenha. Mesmo que seja só um jogo básico pra jogar até 4 jogadores. Se você achar que ele merece mais a sua atenção, já tem as expansões no Brasil que vai te ajudar a expandir a experiência nesse mundo do Catan. Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Dá um curtir, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Escreve nos comentários se você já jogou Catan e como foi esse primeiro contato seu com ele. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho